Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é sobre como combinar cores no look masculino Se você é o tipo de cara que na hora que vai misturar as cores fica ali desesperado, é um problema danado que você não consegue saber qual cor combina com qual, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te dar 4 técnicas, 4 dicas que você vai conseguir fazer qualquer combinação de cores aí tranquilo então você vai pegar aquelas roupas tudo colorida lá que você tem no seu armário e que você não usa que você não sabe usar e você vai colocar isso tudo pra fora e você vai usar todas elas então se você curte conteúdo de moda masculina e caiu aqui nesse canal de paraquedas por causa do título, enfim e ainda não é inscrito, cara, tu tá no lugar certo se inscreve aqui nesse canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Existe um círculo chamado círculo cromático que é esse daqui, eu tenho ele porque eu trabalho com isso então eu preciso ter esse círculo, mas você que não trabalha não precisa ter esse círculo você pode jogar no Google lá, círculo cromático que vão aparecer vários lá pra você e aí você pega e baixa aí pro seu celular e problema resolvido eu tenho físico porque pra fazer consultoria de imagem, né, ter o físico pra mostrar ao cliente fica mais fácil dele absorver mas é o seguinte, gente, existem várias teorias, vários estilos de harmonização de cores com esse círculo cromático esse círculo ele é composto das cores primárias, secundárias e terciárias não vou entrar aqui explicando o círculo, o porquê dele, enfim eu vou direto pras técnicas de harmonização de cores, que é o que interessa e cara, tudo que trabalha com harmonia de cores, seja pra decoração, logo, as mulheres usam pra maquiagem a gente usa pra montar looks, muita coisa é em cima da harmonia de cores, em cima do círculo cromático e hoje eu vou passar aqui 4 técnicas usando esse círculo que você vai conseguir montar vários eita, não cai, vários looks irados e vai ficar top primeira técnica, harmonia monocromática esse meu círculo aqui, ó, ele faz um degradê nas cores mas tem círculos aí que eles são cores sólidas mas pra você fazer a técnica de harmonização monocromática você precisa de ter um círculo, né, pra você se basear como referência um círculo que tenha o degradê mas na verdade, essa você nem precisa tanto do círculo que eu vou te explicar porquê harmonização monocromática é você pegar uma cor e você montar um look monocromático um look que seja de uma cor só e aí você pode, vamos pegar aqui o exemplo amarelo a gente pode escolher um tom do amarelo e montar um look todo daquele tom aí é um look monocromático amarelo e aí, ou então, no caso, a gente pode escolher, sei lá, dois ou três tons de amarelo e aí a gente vai montar um look com esses tons e aí vai ser um look monocromático, um look tom sobre tom belezinha? Molinho! Segunda técnica, harmonia de cores complementares muito fácil, muito mole, você vai pegar o seu círculo cromático, você já vai ter baixado aí no seu celular inclusive, quem faz parte do De Boa Clube, lá na lista de transmissão, eu já mandei esse círculo cromático então, depois você dá uma olhada no seu WhatsApp e aí, é o seguinte, as cores complementares são as cores que estão em lados opostos do círculo cromático você tem uma camisa verde e aí você quer saber com o que essa camisa verde pode combinar usando as cores complementares aí você vai lá, vai pegar o verde e vai ver a cor que está do lado oposto a cor que está do lado oposto é o rosa então, você pode combinar a sua camisa verde com cor rosa e aí, gente, tem que usar o bom senso você não vai pegar, vai colocar uma camisa verde e vai sair procurando uma calça rosa não é isso, mas você pode colocar um acessório rosa, de repente um tênis você pode colocar um casaco verde e um tênis rosa que vai ficar maneiríssimo, sinistro e aí, o que acontece? tem as cores que são as cores neutras as cores neutras são preto, branco, cinza e bege são as cores, as principais cores neutras mas todas essas cores aqui, se vocês forem puxando ela para o preto ou seja, se você for escurecendo ela, elas viram cores que também são cores neutras e no caso, quando a gente está falando de looks, cara o jeans, ele acaba sendo uma peça e uma cor que acaba se tornando neutra ao meu ver, isso é uma opinião minha tanto é que se você colocar um casaco verde, uma calça jeans e um tênis rosa vai ficar irado esse look, beleza? então, dependendo da combinação da cor, que seja a cor complementar você não vai jogar em uma peça toda daquela cor mais um exemplo, uma camisa estampada verde e rosa também fica legal gente, eu estou dando o exemplo aqui do verde e do rosa mas isso vale para todas as cores vamos lá, olha aí no círculo a cor complementar do azul é o laranja a cor complementar do amarelo é o lilás então, o roxo, enfim essa é a ideia, você vai pegar a cor que está em lado oposto mole e mole terceira técnica, harmonia de cores análogas as cores análogas são as cores que estão dos lados do lado direito e do lado esquerdo vamos para o círculo aí no caso, vamos para a cor verde esse verde claro aqui quais são as cores análogas dele? é o amarelo e o verde na verdade, esse verde claro, gente, existem vários nomes cada círculo dá o nome às vezes é verde amarelado, verde claro, enfim é essa cor aí e aí as cores análogas dela é o amarelo e é o verde ou seja, essas três cores se combinam vamos para a prática você pode montar um look aí com tons de amarelo e com verde entendeu? e aí vai combinar, vai ficar irasa e aí, isso você pode fazer com todas as outras cores um exemplo, vamos lá o vermelho, quais são as cores análogas? o rosa e o laranja você pode montar então um look laranja, vermelho e rosa que vai ficar legal entendeu? e aí, é isso essa é a harmonia de cores análogas antes da quarta dica se você está assistindo esse vídeo ainda não me deu uma moral não curtiu esse vídeo está esperando o que? curte esse vídeo para o YouTube entender que esse canal produz vídeos com conteúdo relevante e ele vai divulgar para mais gente você vai me ajudar a fazer o canal crescer beleza? bora lá quarta técnica é a harmonia de cores tríades cores tríades é o seguinte a gente vai desenhar um triângulo perfeito que é um triângulo equilátero que tem três lados iguais e aí a gente vai ver quais são as cores que vão cair e aí, essas cores se combinam então, bora para a prática eu tenho uma camisa lá que ela é estampada ela é amarelo com azul posso usar uma meia vermelha? será que pode? vamos olhar lá no círculo vamos lá o azul está de um lado do lado oposto do triângulo perfeito está o amarelo e lá embaixo está o que? o vermelho então, você pode usar uma meia vermelha com essa camisa estampada azul e amarelo? pode aí você vai fazer o que? harmonia de cores tríades muito mole, né? gente eu passei aqui quatro técnicas mas existem várias outras eu passei essas porque são as mais fáceis e aí não tem erro, cara baixa esse círculo cromático aí a galera que está no De Boa Clube já recebeu esse círculo aqui pelo WhatsApp então, aproveitando se você não faz parte do De Boa Clube tem várias vantagens do De Boa Clube então, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que tem o link para você fazer parte lá do De Boa Clube é de graça também não paga nada e aí você vê lá como é que você faz parte beleza? se você não me segue lá no Instagram me segue lá no Instagram estou sempre falando de conteúdo de moda masculina às vezes eu estou nas lojas vejo promoção vejo uma roupa legal estou sempre mostrando lá nos stories estou dando a dica agora dicas para o verão lá no feed nas fotos do feed se você me segue no Instagram e ainda não viu vai lá nas minhas fotos que na legenda estou dando várias dicas para esse verão 2018 para você não fazer feio não ficar aí fora do estilo beleza? então a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau